Não, você não vê a cicatriz assim Tem que olhar um pouco mais pra mim Para enxergar meu coração Estrangulado, sabe sim Todas as vezes que eu cantei pra ti Morria também um pedaço de mim Tem tantas coisas que eu não sei versar Mas, meu medo um dia é ter que te encontrar Você me olhar como se nada fosse Muito educada, me cumprimentar A vida é também sobre sonhar Tudo que eu sonhei pra nós Talvez você não saiba mensurar Mas, meu medo um dia é ter que te encontrar Você me olhar como se não soubesse Muito educada, me cumprimentar Mas, eu vou lembrar de cada instante seu Do meu suor pingando sobre o teu E o nosso orgasmo se multiplicar Mas, meu medo um dia é ter que te encontrar Você me olhar como se nada fosse Muito educada, me cumprimentar Eu vou lembrar de cada instante seu Eu vou lembrar de cada instante seu